O jogo estava marcado para acontecer às 4 horas da tarde. A equipe do Botafogo Algodão já estava em campo, aquecendo para enfrentar o Santo São João. Mas o time adversário chegou com quase 30 minutos de atraso e a partida foi cancelada. Eu acho que nós temos que seguir o regulamento. Se nós temos o regulamento, cada presidente tem o regulamento guardado, então você tem que seguir, porque se nós atrasar, eu acredito que o time nenhum vai concordar, porque ele vai falar para mim a mesma coisa. Ele vai falar, mas nós não vamos jogar porque nós temos o regulamento. Então eu acho que, e eu não acho bom não jogar. A verdade eu não acho bom não jogar, só que você tem que seguir o regulamento. Como o jogo que estava marcado para a tarde deste sábado foi cancelado, devido ao atraso da equipe do Santo São João, o Botafogo Algodão leva os 3 pontos, Passa de 7 para 10 pontos e sobe da quinta para a segunda colocação da chave A. Realmente, nós chegamos atrasados, conforme foi dito aí, mas é um jogo, é um jogo de paciência, aliás, é um jogo de futebol. Temos compromisso, nós temos que ter essa consciência que todos temos compromisso, nós não somos profissionais, mas paciência, agora vamos ver o que a diretoria vai resolver, porque não é fácil para nós deixar a nossa casa. Teve jogadores atrasando, porque eu tive que buscar os jogadores na fábrica onde trabalham para poder realizar este jogo, para não que pisesse na bola com o campeonato. Eu nunca deixei de cumprir jogo nenhum. No próximo final de semana, o Botafogo Algodão joga contra o Internacional Amigos da Bola. Nós vamos lá para ganhar, não vamos lá para perder não. Pode perder, mas para ganhar, né? A equipe do Santos São João está na lanterninha da chave A e tem o último jogo no Campeonato Municipal contra o Iara Futebol Clube. Tem um próximo jogo aí, a gente vai até o fim do campeonato e para nós o que interessa é o esporte, é jogar futebol, é o que a gente gosta de estar fazendo. No mais, ganhar ou perder para nós é lucro.